A saúde é prever, é prevenir, é personalizar e é participar. Mas a saúde também é proximidade. O Centro de Medicina Digital P5 oferece monitorização em proximidade e com o apoio de novas tecnologias, acompanha os utentes com maior regularidade e mais ganhos na saúde de cada um. O projeto da Escola de Medicina da Universidade do Minho é uma nova forma de cuidar dos nossos utentes, ajudando-os a gerir a sua saúde e acompanhando-os em permanência, porque a saúde também é proximidade.